Bom galera, hoje o Anime Dimensões lançou mais dois códigos galera, e os códigos ajudam muito porque ele te dá buffs, tantos no XP, que é muito importante pra gente tá upando esse level aqui no Anime Dimensões Porque a gente tem que tá upando mais rápido antes que venha a próxima update, pra gente conseguir desbloquear já todas as dimensões sem problemas nenhum, beleza? E a gente também galera, precisa de bastante gold, porque a gente precisa upar nossos cards galera, up de cards faz muita diferença nesse jogo galera Vocês não sabem o quanto um card upado vai fazer diferença, vamos pegar aqui ó, tipo assim, eu tenho 996 ali de vida mano Eu vou tirar esse card aqui e vou equipar esse daqui que tá nível 0 mano, ó, eu vou ficar só com 735 mano, 935 no caso mano E se eu desequipar ele mano, ele vai me dar um bônus tanto de vida como de ataque galera, na moral é muito apelão Deixa eu tentar upar esse daqui até o level máximo, pra ver o que vai fazer alguma diferença, será, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapidão Bora, 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 bora Nossa mano, cheguei a, nossa, 1000zão de gold, é a mesma coisa galera, ó, a mesma coisa A diferença que esse daqui ó, ele me dá mais critical dano, beleza? Ó, esse daqui dá mais dano e ele me dá mais gold, beleza? Então a gente vai desequipar esse daqui e vai o país daqui Ele me dá mais gold e me dá mais dano, velho, é basicamente isso galera E agora a gente tá com 1000 ali de, ele tá ali com 1000 de vida e também a gente tá com mais dano, velho É basicamente isso galera, é muito importante a gente tá upando os cards Porque com o passar dos levels, os cards eles vão ficando mais fortes, beleza? Mas só vale a pena a gente upar os cards que são lendários, beleza? Mas eu vou mostrar aqui os códigos galera, pra eu mostrar pra vocês, beleza? A gente confere os códigos por aqui, não precisa acabar vendo esse negócio de site Vamos ver aqui, peraí, rapidão, quem tá aqui no top Deixa eu ver se o VR tá aqui ainda, velho Cadê, 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 cadê? Vamos lá, VR, 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 VR Cadê você meu amigo? Cadê, cadê? Nossa mano, peraí Calma aí, cadê tu, velho? Cadê tu? Cadê o torpedo? Peraí, nossa, velho, perdemos o torpedo Na moral, ó, perdemos o torpedo Não, last foi o rank Bora lá galera, então, bora que bora, velho Vamos ver aqui, os cards, os códigos que foram liberados foram Esse aqui, de 175 mil likes Que é esse ultralong code 755K E esse, cadê, 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 cadê? Esse aqui, ó, de 200K, galera, ó Esse aqui tá perto de conseguir ainda, hein, velho Na moral, esse tá pertinho de conseguir os outros códigos Bora lá, velho O próximo code é esse daqui de 200K Que é esse daqui, velho, gigantesco Eu vou usar os dois E vocês ficam até mais fáceis de copiar, beleza? Vamos vir aqui no Twitter Twitter Vamos vir aqui, galera, ó, vamos colocar aqui Ultralong code 750K É esse código aqui, o primeiro A gente dá um ok aqui A gente conseguiu um boost de XP e gema E vamos utilizar o outro, mano Que a gente vai conseguir ainda mais boost, tranquilo? Vamos vir aqui, vamos dar um ok aqui Conseguimos mais outro boost Agora a gente tem gold, XP e drop, galera Ou seja, vamos criar aqui um rapidão, velho Nightmare, Create e Start, galera Agora, pra quem não sabe, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, mano Um é nove da manhã E o outro é cinco da tarde, beleza? Então agora a gente tem dois vídeos por dia, mano Conteúdo aí top pra vocês, galera de anime e dimensões O cara conseguiu lá fazendo, mano Fazendo muito conteúdo aqui E agora que a gente tá com mil de XP, de vida, meu amigo É muito mais fácil Eu também troquei o personagem, beleza? É, Rimuru, mano Agora eu tô com Rimuru Porque ele dá mais dano Tipo assim, cara Não é que dá mais dano, beleza? Mas o dano de longa distância dele É maior Dele e dela Ele não se identifica com nenhum gênero, né? Pelo que eu vi ali na biografia Mas, mano, tipo assim Ele dá mais dano de longe, tranquilo? Ele dá muito mais dano de longe Ele atinge Como o Todoroki é golpe certo Então a chance de você acertar é menor E todos os golpes continuam dando dano, mano Que é aquele negócio lá de fazer sangrar, beleza? Além do dano de impacto Que é a primeira vez que o seu personagem acerta Que é, tipo assim Aquele poder de gelo do Todoroki Que é dano de impacto Todos os golpes Eles dão dano contínuo Que é tipo o Firewall do Todoroki, mano Que continua dando dano depois do primeiro impacto Mano, é muito massa, tá ligado? Deixa eu usar aqui esse aqui também Valeu Nossa, velho Tomei dano ainda Mas, mano, estou continuando procurando aqui, galera É... Pra gente continuar upando, beleza? É... Eu ainda tô jogando muito Eu quero chegar até no nível 45, galera No máximo Que a praia já tá pronto pro update, mano Não sei se é 45 ou 46, galera Eu quero tentar upar até o 45 Porque eu tenho certeza que vai estar numa margem segura, velho Na moral, amanhã a gente tem que continuar upando, velho Não é porque eu vou chegar no nível 45 Que eu vou diminuir o meu ritmo Não, mano Eu vou continuar upando Até o final, beleza? A gente vai continuar upando até o final, velho E... Quando der eu vou ficar abrindo live, galera Porque é a melhor coisa que tem pra farmar Bora lá, galera Isso tá dando muito mais dano agora Tem esse golpe 3 aqui, mano Que é tipo assim, massa demais, mano Como se fosse o Firewall lá do Todoroki Mano, o Todoroki é um personagem que eu gosto muito, beleza? Mas, infelizmente Eu preciso procurar personagens do meta, mano Porque o meta hoje em dia É o Gojo O Zenitsu Eu falei tudo errado, mas deu pra entender, mano E o Rimuru, velho São os personagens aí Que tão no meta hoje em dia Tranquilo, mano? É os personagens que tão no meta, velho É esse que é o meta hoje em dia do jogo Pra quem não sabe o que é meta, galera É os personagens que estão no auge do jogo, beleza? Que são os personagens mais fortes O personagem mais forte é o meta Se ele for nerfado Ele vai ir Ele não vai tá mais no meta, beleza? Atualmente, hoje O meta foi esses personagens Que eu acabei de citar pra vocês, beleza? Ah, mano Ah, para de dar dano Eu queria testar Eu pensava que continuava dando dano Mas não, galera Que isso? Nossa, mano O lag também atrapalha, hein, galera Vou falar pra vocês Que o lag costuma atrapalhar bastante Porque, velho Na moral Às vezes você dá um dano Ou você dá o dash Ou até mesmo o golpe, mano Dos bichos, velho Eles pegam aqui E te acertam depois, velho Ou seja É tenso, mano É tenso Mas Aí, ó Pegou depois, velho Eu já tinha saído do raio Mas me atingiu depois, mano Mas eu relevo, mano Eu não ligo tanto, não Nossa, mano Pior que esse spawn aqui É longe, velho É longe demais o spawn Vamos lá Pegar aqui Vamos lá Derrubei Eu espero muito Que Que o áudio esteja bom, galera Na moral Calma aí Calma aí Porque eu penso Mano, na moral Às vezes eu tenho muito essas Essas tareas assim, mano Tipo assim Será que o áudio tá bom? Será que não tá? Será que será? Bora lá, galera Vamos aqui dar aquele upizão Beleza Conseguimos Aqui Nice Agora a gente vem Executa aqui esse último golpe Aqui, lá vem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, tá suave Bora lá Bom, a gente já arrancou metade da vida Praticamente, velho A gente só deu dois golpes nele A gente deu o terceiro Aí, beleza Vamos continuar aqui Eu já já vou tá matando esse monstro aqui, velho Fação, galera Fácil, 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 velho Aí, mano Ainda bem que o Rimuru, velho O corpo a corpo dele É muito fera, velho Muito, muito, muito fera, galera Muito, muito fera É... Porque, mano A espada dá muito dano, velho Ou seja Você não fica dependente dos golpes, beleza A gente acabou com o boss rapidão Rapidão, velho Aí, ó É isso E a gente tirou esse E o nosso drop não foi um dos melhores, velho Mas, infelizmente, acontece Mas é isso, galera Uma dica que eu também dou pra vocês é Inserir os códigos Mano, trabalha firme Firme, firme, firme Pra vocês não perder seus códigos, beleza Porque os códigos que te dão up, mano Você vai usar bastante ele Pra recuperar tanto os golds Tanto... É... Todos os outros problemas, beleza E completa também as casts, galera Nossa, eu tô com bastante gema até, mano Eu tenho que começar a farmar de novo Pra chegar nas 3 mil gemas, mano Eu não acredito que eu ia vir um personagem Muito forte, beleza Olha o tanto de personagem que eu tenho liberado, velho Esse é o bom Pior que eu posso vender, né Não, mano Eu não consigo vender nenhum charakter, velho Mas... É isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, mano Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, tchau, tchau E...